Dia, dia no trecho, caminhão tá carregado, aí ó, com umas bobinas aí, esse é um chinês, ano 2011, tá quebrado. Na época o motorista comprou porque era o melhor preço, época que também tinha financiamento barato, né, juros aí a longo prazo, né, pagamento aí a longo prazo. Mas agora ele tá aqui tendo uma dor de cabeça com o caminhão. Ademir, por que você comprou um caminhão chinês? É, na época o chinês era mais barato, nas condições que dava pra mim pagar, até comecei a pagar, continuei, né, trabalhando com ele, até no começo foi tudo certo. Agora ele começou a dar problema, aí, agora que era pra mim, pra melhorar, pra mim ganhar um dinheiro, o caminhão quebra. E aí as condições pra arrumar é difícil, né, que só tem partes desse caminhão, só tem gente que mexe com esse caminhão de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. E aqui em São Paulo fica mais difícil, porque não tem mais essa construção na área pra arrumar, né. E aí tô passando uma luta na estrada aí. É verdade, o que ele tá falando é que caminhão, todo caminhão quebra, né, agora um caminhão chinês quebrar e aí não encontra peça fácil, prejuízo é de quem? É, prejuízo fica aí, faz 15, 20 dias que tô longe de casa e não tô conseguindo ir pra casa porque o caminhão quebrou e tudo mais difícil pra arrumar, né. Porque não é qualquer mecânico que mexe com ele, precisa de computador pra atualizar depois que tu mexer nele, aí é difícil. Quer dizer, a rede de concessionária não tem mais no Brasil? Não, a rede de concessionária não tem mais no Brasil, tem peça, se procurar acha peça, né. Mas peça do, cabe peça de outros caminhão nele, né. Mas quem mexe mesmo não tem mais. O que é que quebrou no caminhão? Aqui quebrou o disque prensa, a embreagem, ali o rolamento da embreagem, disque prensa. E já botei do, já coloquei do Inveco, só que precisa de uma programação pra atualização, pra operar, pra entrar. Agora ele tá desatualizado, que foi desligado, os conectorzinhos e tudo, né, desatualizou. E esse computador, precisa de um computador que aqui, já digo, no Brasil é muito raro o computador pra atualizar esse caminhão. Só tem um no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina, um em Curitiba e parece que tem um em São Paulo. Tô esperando o mecânico vir com esse computador pra atualizar, pra mim tentar seguir viagem. Tá certo, a solução então é aguardar, é isso? Tentar falar com fábrica, com concessionário, deve ter um ou outro concessionário ainda aqui no Brasil, né. E você já tentou? Tentei em tudo, tentei, já liguei pra vários lugares já. Até entrei num grupo do Sino Truque, tem um grupo do Sino Truque que indica. Até, eu não tô no grupo, mas eu quero ver se entra nesse grupo do Sino Truque. É um caminhão que vai, mas quando quebra é luta pra arrumar. Tá certo, é isso aí. Dia a dia no trecho, enquanto o Ademir vai ficar aqui tentando resolver o problema com o caminhão chinês, a gente vai pegar a estrada. Ademir, boa sorte pra você. Obrigado, Deus abençoe vocês também. Obrigado, boa sorte.